Não consigo mudar o número do meu WhatsApp, o que é que eu devo fazer? Bem, eu preciso te passar aqui algumas informações para poder tentar solucionar. Você comprou um chip novo e agora você está tentando mudar o número e não consegue? É bem provável que aconteça uma falha na confirmação do número no cartão SIM ou com falta de armazenamento em seu celular. Bem, para resolver isso, você precisa verificar se o número de telefone antigo está confirmado. Bem, o que você vai fazer é entrar no teu WhatsApp. Ao entrar no teu WhatsApp, você vai do teu lado direito superior nos três pontos, configurações, clique no teu perfil e agora clique no telefone. A mudança do número do telefone resultará na transferência dos dados da sua conta, dos seus grupos e das suas configurações. Antes de prosseguir, verifique se o seu novo número pode receber SMS ou chamada. Lembre-se de ativar esse novo número, esse novo chip e verifique se ele recebe SMS, se a operadora recebe SMS. Se você tem um aparelho e um número de telefone novo, primeiro mude seu número no aparelho antigo. Você vai clicar aqui em avançar, insira o seu número de telefone antigo com o código do teu país, lembrando que Brasil é mais 55, o teu DDD que no meu caso é 79 e o número do telefone em questão, incluindo 9 na frente. E abaixo você vai colocar inserir o novo número de telefone com o código do país. É a mesma coisa, mais 55, que é o Brasil, no meu caso é 79, que é o meu DDD, 9 e o número do telefone em questão. Ao fazer isso, clique em avançar e aí você vai conseguir fazer a mudança de número. O seu cartão SIM está ativo? Confirme seu cartão SIM com o número de telefone que você deseja usar no WhatsApp. Está ativo e funcionando. Se o seu celular está com o sinal, para checar isso, você deve seguir os passos que eu vou estar te mostrando agora. Ao fazer isso, você vai procurar pela opção de conexões. E agora você vai clicar na opção gerenciamento de cartão SIM. Verifique se o cartão SIM está ativo. Com essa chavezinha, se estiver ativo, vai aparecer dessa maneira, tá? E é sempre interessante você ligar para a sua operadora para verificar se está ativo, de fato, tá? O celular está com a conexão forte e estável? Para concluir o processo de verificação do seu número, é importante que você tenha uma boa conexão com o seu celular para que não haja falhas no processo dessa mudança. Tá, Paulo, eu não tenho certeza se o meu armazenamento é suficiente. O que é que eu devo fazer? Bem, você vai fazer o seguinte. Você vai nas configurações do seu celular. Procure pela opção extensia do aparelho e bateria. Clica. E agora você vai procurar pela opção de armazenamento. Bem, chegando aqui, você vai clicar nos três pontos do lado direito e clique em avançado. E aqui você vai selecionar a categoria que você deseja. Olha, vou aqui em aplicativos de filme e TV. E aqui eu tenho todos os aplicativos. O que você vai fazer é clicar sobre e limpar o cache. Não consegue transferir o número para o seu novo celular? Usar o mesmo número em um celular novo? Se tiver com esse tipo de problema, você faz o seguinte. Se tiver com um aparelho novo e pretende preservar o seu número antigo, você deve fazer o processo padrão de instalar o WhatsApp no celular novo. Inserir o número do telefone para confirmar no dispositivo. É importante lembrar que aguarde o código de confirmação chegar, tá? Não vai solicitando diversas vezes. Ao fazer isso, você mantém os dados da sua conta, incluindo foto do perfil, recados e as conversas ou grupos e as configurações. E consegue usar o WhatsApp normalmente. Espero que tenha te ajudado. Fico por aqui lembrando, inscreva-se no canal, ative a notificação. É importante lembrar também de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Se você quiser deixar algum comentário aí no canal, fica à disposição para deixar. Eu vou fazer de tudo para tentar te responder o mais breve possível. Fico por aqui, nos vemos em um próximo vídeo.